Fizendo com utilidade aí ao nosso trabalho, à nossa ideia, né? É sempre essa. A nossa ideia é de autoestima. Falar que você pode, você pode abrir a cabeça e seguir em frente, sem se vender, sem se humilhar. Você pode ir e construir em você, com os outros e as outras que estão do seu lado, uma fortaleza para lutar contra a opressão e pela nossa liberdade. Porque existe uma falsa ideia de que nós somos livres e isso não é verdade. Que houve a abolição da escravatura e isso não é verdade. Isso não teve, né? Os povos e as pessoas que eram pobres até hoje, elas continuam pobres. Porque os ricos estão cada vez mais ricos, né? Então o povo pobre tem que se juntar, né? Em formas assim, né? E se organizar, debater, discutir e ver o que é melhor para a comunidade para seguir em frente. Com respeito, entre homens e mulheres, com as crianças, né? Com os gays, com as lésbicas, com os gays, com as trans. Respeitar todo mundo, porque todo mundo pode estar sendo uma pessoa articuladora na luta pela resistência. A ser! O povo era para a comunidade. Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar Mas o que eles não sabem, é que isso me faz lembrar Mas o que eles não sabem, é que isso me faz lembrar Que eu venho daquele corpo, que luta pra se libertar Que criou uma coerê, que acredita no candomblé E traz um sorriso no rosto, a giga no corpo e o samba no pé E traz um sorriso no rosto, a giga no corpo e o samba no pé Capoeira poderosa, símbolo de libertação E hoje aqui nessa roda, vou jogar com meus irmãos E o negro que é meu, camarada, é meu irmão Irmão do coração, colega velho, é meu irmão E o dindinho que é meu, camarada, é meu irmão Irmão do coração, camarada, é meu irmão Banco do coração, camarada, é meu irmão Banco pobre, o que é meu, camarada, é meu irmão Banco do coração, camarada, é meu irmão Banco é cultura, banco é ação Ação direta e tal da revolução Mas não tem pra fascista, não tem pra careca Banco do coração, banco é cultura, banco é cultura, banco é ação Ação direta e tal da revolução Banco do coração, banco é cultura, banco é ação Ação direta e tal da revolução Mas correu pra comuna, pegou o tapão Foi pro banheiro e sentar o capelão Mas correu pra comuna, pegou o tapão Foi pro banheiro e sentar o capelão Banco do coração, banco é cultura, banco é ação Ação direta e tal da revolução É isso aí gente, o movimento punk, a cultura punk Era uma cultura revolucionária Que respeita as pessoas, que respeita a natureza Que respeita os animais Tudo o que você vê, fora desse contexto Não faz parte da cultura punk Uma pessoa preconceituosa, uma pessoa violenta Uma pessoa sem respeito Essa pessoa não faz parte do movimento punk Porque a gente aprende primeiramente Respeitar as pessoas A gente poder estar junto com elas Porque nós somos um povo, parte do povo E temos que lutar junto contra a opressão E tem que ter cada vez mais união das pessoas Se você tem mais uma Se você tem mais uma Se você tem mais uma